O que leva uma pessoa a engordar tanto até chegar à obesidade mórbida como Edinaldo Ferreira de Faria? Nós mostramos o problema do tratorista lá de Jussara no ano passado e agora ele está próximo de fazer a cirurgia bariátrica, uma das alternativas para reverter este problema. No Hospital Geral de Goiânia, especializado nesse tipo de cirurgia, o repórter Lucílio Macedo encontrou outras pessoas na mesma situação. E para todos, como você confere agora, o tratamento significa mudar de vida. Desde o mês passado, os telespectadores do Jornal do Meio Dia estão acompanhando a história do Edinaldo, um homem que tem 330 quilos, mas que agora está recebendo tratamento no HGG, depois que mostramos o drama vivido por ele. Afinal, por que Edinaldo engordou tanto? Como funciona o mecanismo do corpo até chegar à obesidade mórbida? Além da predisposição genética, foi fundamental o que ele comeu, arroz, macarrão, massa e a falta total de exercício físico. Estamos no Hospital Geral de Goiânia, o único hospital público em Goiás que realiza a tão sonhada cirurgia bariátrica para quem tem obesidade mórbida, como o nosso Edinaldo. E foi andando nesses corredores que encontramos aqui pessoas que querem uma nova vida, uma vida mais feliz. Feliz! É assim que se sente Ilma Barbosa. Quem vê ela hoje com 79 quilos, nem imagina que há seis meses, antes da cirurgia, estava pesando 116 quilos. Eu me vejo uma outra pessoa, muito feliz, muito feliz. No hospital encontramos Cássia Cristina. Há 11 anos, depois que teve o primeiro filho, saltou dos 130 quilos para os atuais 230. Espera a cirurgia há seis anos. Vem realizando tratamentos no HGG. Será operada a qualquer momento. Para ela, a realização de um sonho. A partir dali, seguir a dieta todinha do México, na hora que emagrecer, outra vida. Eu acho que vai ser outra Cássia. A emoção toma conta da dona Maria Elza. É que no momento da nossa entrevista, o filho dela, de 190 quilos, estava sendo operado. Mudar tudo, para mim também. Então esse choro é de alegria? Alegria. Deve ter conseguido, né? Para realizar a cirurgia, o paciente tem que seguir um tratamento de dois anos. Se submeter a mudanças, hábitos alimentares e uma série de consultas com uma equipe multidisciplinar. Para ser considerado obeso, a pessoa tem que ter o índice de massa corpórea acima de 30. A fórmula é simples. Basta dividir o peso pela altura ao quadrado. O nosso Edinaldo terá um caminho longo pela frente, dois anos. Mas que com certeza terá êxito no objetivo final. Em ter mais qualidade de vida. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariata, que preconiza o paciente obeso mórbido. Que é MC acima de 40 ou entre 35 e 40 com comorbidades. As três principais são hipertensão, diabetes e apnea do sono. Olha, eu tenho certeza que ainda nós vamos mostrar aqui no Jornal do Meio Dia, o Edinaldo bem mais magrinho, no normal. Porque hoje realmente a situação dele é muito difícil. São 330 quilos. Talvez seja a pessoa mais pesada que tem aqui em Goiás. Porque eu não conheço outro caso de uma pessoa com obesidade tão forte, tão grande como essa. E eu quero agradecer aqui o pessoal do Hospital Geral de Goiânia, pessoal que cuida dessa área de obesidade. Porque resolveu atender o Edinaldo depois que nós mostramos essa reportagem aqui no Jornal do Meio Dia. Esse caso aí, fantástico, ela já perdeu, já fez o trabalho, fez o que tinha. Essa outra senhora aí precisa também e o Edinaldo precisa mais ainda. Obrigado ao Hospital Geral de Goiânia, que está fazendo um belo trabalho nessa área da obesidade. Boa sorte, Edinaldo. Estamos torcendo por você, acompanhando o seu caso. Nós somos amigos do gastrocirurgião Leonardo Porto Seba, que sempre deixa muito claro a força de vontade é essencial nesse momento. E o que nós conferimos com a Ilma Barbosa, que conseguiu emagrecer depois da cirurgia feita no HGG. Parabéns, Ilma, você está muito bem. Parabéns, Ilma, você está muito bem.